Tá vendo ali? Tá vendo ali? Ali! Tá vendo ali? Você não gosta muito de moda não, né? Mas eu adoro! Você gosta? Você tá até bonitinho aí, Cachique! Mais ou menos, uma porquinha e... Ah, mas o que importa é a fofura! Tá tudo certo, ó! Agora eu vim aqui, pertinho e mais, que eu vou mostrar pra vocês agora a Expo Moda, que acontece até domingo no centro de convenções. E aqui em Salvador, tá vendo? Ó, ontem eu fui lá conferir algumas roupas e garimpar também acessórios super transados que podem ser comprados por preço bem em conta, e eu adorei! Veja aí, veja aí, veja aí, vai, veja lá! São mais de 150...